E o primeiro-ministro do Japão, o premier Yoshihide Suga, renunciou seu cargo no primeiro ano de sua posse. Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Impressão Minha. E eu vim correndo para trazer essa notícia para vocês, fiz um break news, tomei banho rapidinho e vim aqui logo filmar para conversar com vocês sobre essa notícia que foi até uma notícia bombástica que aconteceu aqui no Japão de tarde, quando o primeiro-ministro, o Sr. Suga, como é mais conhecido aqui, ele foi lá fazer um pronunciamento e disse que iria renunciar. Ele não iria mais se candidatar, portanto ele estaria renunciando. Eu procurei vários sites que tivessem a notícia de uma maneira mais simples para poder passar para vocês e eu achei numa que eu vou deixar printada aqui para vocês, para não ter problema na plataforma, não vou falar qual é, mas vocês vendo o print, vocês sabem qual é a fonte. Depois, se vocês desejarem, vocês podem ir lá procurar também, para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Mas eu venho aqui falar que o premier do Japão, o primeiro-ministro do Japão, ele renunciou hoje, por uma série de motivos. Apesar de ter muitas vozes contrárias ao seu governo, a renúncia dele foi dada como repentina. Muitos líderes mundiais estão surpresos com esta decisão. Então eu vou falar para vocês, ler para vocês um trecho da reportagem que fala sobre a renúncia do primeiro-ministro no Japão e no final nós vamos aqui conversar sobre o que isso afeta a nossa vida. Nós que moramos aqui no Japão e também em relação ao mundo. Como vai ficar a nova liderança do Japão? E como isso vai influenciar a nossa vida? Depois da vinheta. Então eu vou ler a notícia aqui para vocês na íntegra. Vamos analisar depois. O primeiro-ministro, o senhor Suga, vai renunciar no primeiro ano de sua posse. O primeiro-ministro renunciará cerca de um ano após assumir o cargo. Embora tenha definido uma política de buscar o crescimento econômico com os dois pilares, a digitalização e do meio ambiente, a disseminação do novo coronavírus não parou. E o índice de aprovação é lento. A teoria da mudança de presidente se intensifica dentro do partido antes da eleição da Câmara dos Representantes. No dia 3 de setembro, o primeiro-ministro anunciou que não iria concorrer mais às eleições presidenciais do LDP. Muitos políticos se mostraram surpresos. O primeiro-ministro compareceu a uma reunião extraordinária do Conselho do Partido Liberal Democrata nesta manhã e anunciou a sua política de não concorrer. Em seguida, ele se reuniu na residência oficial e explicou que não é possível equilibrar medidas contra a pandemia e campanhas eleitorais, que exigem uma energia enorme. E ele resolveu se dedicar a combater a pandemia, a maior propagação de infecção aqui no Japão. Aí ele informou que ele não se candidataria às eleições presidenciais. Ele continuará suas funções até o final de setembro desse mês, né? De acordo com os executivos do partido que participaram da reunião do Conselho. Muitos políticos falaram que estavam muito surpresos. E eu vi na TV japonesa que até o filho do Koizumi, eu chamo de Koizumi Jr., né? Ele até chorou, e é difícil, né? O japonês fica chorando, principalmente na televisão. E ele estava até chorando lá, quando ele soube da notícia. O primeiro-ministro não conversou sobre a nomeação de um sucessor. Mas vamos entender um pouquinho como é a política no Japão. Como assim? Ele é o primeiro-ministro? Aí ele não quis ir para as reeleições, disputar reeleições? Do que está se tratando? Então eu vou ler assim, de uma maneira bem simples, né? Para a gente tentar entender. No poder, há menos de um ano, o primeiro-ministro do Japão anunciou nesta sexta-feira que não vai concorrer à reeleição para a liderança governista do Partido Liberal Democrata, que é o partido dele, o PLD. Efetivamente, assim, renunciando o comando do país. A decisão foi tomada pelo premier após sua popularidade despencar nos últimos meses. Um reflexo da sua criticada resposta à pandemia, cujos casos multiplicaram desde o início dos Jogos Olímpicos. Ele tomou posse em 14 de setembro de 2020, após seu antecessor, o Shinzo Abe, o premier mais duradouro da história japonesa, ter renunciado por motivos de saúde. Ele é filho de um agricultor e um antigo operador dos bastidores políticos japoneses. O primeiro-ministro, com frequência, parecia desconfortável sobre os holofotes. Então, agora, dia 30 de setembro, vai ter eleições do PLD. A sigla é o contrário, é diferente em rungo, né? Que é a sigla em português. Então, é um partido conservador, que é do Abe e é dele, né? Também que eles fazem partes ali. Todo mundo que acompanhou o Abe sabe que o Sugetava sempre atrás dele ali. E é sempre quem estiver ali naquela turminha é que vai ficar ali trocando de poder, se continuar no mesmo partido. Então, dia 30 de novembro vai ter eleições gerais e ele decidiu não concorrer. Então, ele vai cumprir o seu mandato, né? Até o dia 30, nas eleições, ele vai continuar a combater a pandemia, né? Ele vai focar mais nesse assunto. E ali terão outros nomes que irão concorrer. E ali, até lá, eles vão ter que decidir rapidamente quem vai concorrer, quem eles vão votar, quem vai ser o novo primeiro-ministro do Japão. Um dos seus principais rivais é o ex-chanceler Fumil Kishida. O Kishida, ele é o maior concorrente e ele tem o apoio das alas jovens do partido após declarar que demitiria o poderoso secretário-geral da sigla, Tushihiro Nikai, caso ele fosse eleito. Tem também uma concorrente, uma mulher, Sanayi Taikashi. Ela é ex-ministra das comunicações e uma das poucas mulheres a compor o governo Abe. E ela demonstrou interesse em concorrer. É o progressista Taro Kono, que disse que estava realizando consultas com seus aliados sobre uma possível candidatura. Outros possíveis nomes, segundo analistas, incluem o ex-ministro da defesa Shigeru Ishiba, Shinjiro Koizumi e até o próprio Abe-san. Então, essa decisão do ministro do Japão dividiu opiniões, né? Porque o pessoal, o povo, o povão, digamos, que sempre criticava, que sempre cobrava muito dele. E o povo, eles querem uma renovação de políticos. Eles acham que os políticos ali são muito idosos, muito velhos. Eles querem uma renovação, querem sangue novo, querem pessoas mais jovens se candidatando e conseguindo permanecer no governo. Quando ele renunciou mesmo, quando ele foi lá falar, e ouve gritos, ouve atritos no seu pronunciamento, né? Da parte das pessoas que estavam ouvindo. Ele foi, como sempre, ali daquele jeitinho dele, sereno, ele tá abatido. Nesse um ano que ele ficou aí governando, eu não sei se ele deixou de passar tinta no cabelo dele, mas ele tava assim, muito grisalho, muito abatido, muito oleoso, com o olhinho cada vez mais caído. Mas eu vi, assim, uma comoção geral do povo, depois que acontece, né? Que eles estavam agradecendo o esforço do primeiro-ministro. Já entre os políticos, já houve aquela irritação, por muitos terem sido pegos meio que de surpresa, e outros uma comoção, né? Por ter que se despedir dele dessa maneira, assim, que eles consideram tão repentina. O mundo está numa confusão, houve uma transição forte, isso já é a minha opinião, né? Que eu estou transmitindo aqui pra vocês. Eu achei que a decisão de ter colocado ele foi acertada, e a decisão dele sair de cena agora também é acertada. Não foi nada assim, só por causa da popularidade, ou só por causa da pandemia, ou porque a pessoa é fraca. Eu não acho isso, eu acho que tudo foi bem acertado. Porque quando o Abe renunciou pra cuidar da sua saúde, ele era muito amigo, ele era o braço direito do Trump. E ele estava naquelas eleições do Trump com o Biden, né? Muito tumultuada também. E quando o Abe, ele renunciou, eu tinha certeza que o Trump não iria ser reeleito. Eu até falava, né, pro pessoal do Brasil, o pessoal que fala sobre política, que eu sigo também, me dizia, parem de ficar se lamentando depois que o Trump perdeu, né? E antes, né, nas eleições, o Trump não vai ganhar, e é o Biden que vai ganhar. Então, vocês já se preparem aí, mas ninguém, né? Ainda estava naquela esperança, muitos estavam na esperança que o Trump iria reverter. Mas, pra mim, já ficou muito bem claro, quando o Abe renunciou, que o Trump, ele não seria reeleito. Seria feita muita articulação, seria uma guerra nas eleições, e ele não iria ser reeleito. Agora, com a renúncia do Suga, pode sinalizar isso, daí a especulação minha, né? Que vai haver mudanças de outros governos. O governo da China já se pronunciou, dizendo-se surpreso, e eles já estão de olho no que possa vir a acontecer, e quem será, serão os candidatos, e quem será que vai assumir essa política? Por enquanto, nós não vemos, né, o Japão como grande aliado, que é a dos Estados Unidos, nós não vemos nenhum político ainda com aquela amizade com o presidente Biden. E o presidente Biden também tem se mostrado muito fragilizado já no início da sua atuação no governo, com as decisões que trouxeram resultados muito desastrosos no Afeganistão. Mas você pode se perguntar, mas o que nós temos a ver com isso? O que nossa comunidade brasileira, estrangeira, tem a ver com isso? Gente, mudança de governo tem tudo a ver. Nós não sabemos o que vai acontecer, qual o candidato que vai ganhar, quem será o novo primeiro-ministro. É o ministro que vai derrubar muros, ou é o ministro que vai construir muros? Então, nós temos que ficar bem de olho nessas eleições, para tentar traçar aí como será o nosso futuro nesses anos aí que vem, para quem planeja permanecer aqui no Japão por algum tempo, quem planeja vir para o Japão e quem planeja viver para o Japão, as eleições de 30 de setembro, a escolha do novo primeiro-ministro, será fundamental para saber como será o nosso futuro. Mas, uma última notícia aqui, diz que quando a informação sobre o abandono da corrida pelo primeiro-ministro Suga foi transmitida, o mercado de ações de Tóquio subiu e rege. Então, são essas as notícias, gente. Eu creio que vou ter que acompanhar, eu já gosto de política mesmo, vou acompanhar e vou trazer as notícias aqui para vocês logo que possível, porque eu não trabalho apenas com isso, quem me dera. Mas, se vocês curtirem este vídeo, se vocês se inscreverem no meu canal, apertarem o sininho da notificação, pode ser que mais tarde eu possa ter mais engajamento e conseguir fazer um trabalho cada vez mais melhorado para vocês. Eu tenho muitos contatos no Brasil com pessoas profissionais muito legais. Eu gostaria muito de trazer no canal para a gente conversar e fazer aquela troca de informações que eu sei que vocês iriam gostar muito, mas, por enquanto, eu ainda não tenho o tempo que eu preciso para fazer isso. Mas, à medida que o canal for crescendo, pode ser que eu consiga trazer um conteúdo bem melhorado, bem legal e que vocês tanto esperam aqui para a nossa comunidade e também para o pessoal do Brasil, porque a minha audiência é 50% do Brasil, 50% do Japão e eu sei que quem está no Brasil também está muito ligado aqui o que está acontecendo no Japão, porque tem seus parentes, tem suas raízes aqui muitas vezes, né? Agradeço de coração quem já se inscreveu e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e aparecendo mais notícias que são destaques na mídia japonesa e eu venho trazendo aqui para vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!